Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Caio O vídeo de hoje é o episódio 3, uma ficção de embate da série For Hot It Eu nunca consigo pronunciar esse nome, nunca consigo pronunciar esse nome For Hot It ou For Hot It, sei lá, alguma coisa assim E nesse episódio 3 ele fica bem interessante essa série, bem melhor que os dois na verdade O clima do episódio é mais denso e ele dá uma... enfim, ele deixa as coisas muito mais amarradas e mais constituídas Apesar de anterior a gente teve a Nick, que era esposa da Cristina Enfim, jogando ali uns verdes, né, dando umas desculpas, não dando informações pro Bjorn, que é o pai dela E a informação que ele conseguiu da Nick antes de ser nocauteado por ela Foi da Mia, né, de uma espécie de... vamos falar, cafetã, alguma coisa assim Que meio que agenciava a prostituição para a Mia Para parar a Cristina, filha do Bjorn Aí ele vai, né, nesse endereço da Mia e vai questionar ela Enfim, como sempre, de maneira muito grosseira, ele é um completo idiota Consegue nos olhos Mas ele vai e tal, encontra ela Descobre coisas específicas sobre a vida da Mia Os traumas dela relativos novamente à infância E relativo a ele O quanto ela tem coisas não resolvidas com ele e espalha isso no decorrer da vida dela E a relação intrincada que ela tinha com esse centro de prostituição, né Que na verdade também tem uma coisa mais complicada Por quê? Porque na verdade, de acordo com a Mia, ela não era prostituta de verdade Ela só tinha uma amizade muito grande com ela E, enfim, fazia festas e relações sociais junto com a Mia E a Mia, ela, além de ser amiga da... Enfim, de não gostar da Nick, que é a esposa da Cristina Porque, aparentemente, a Nick agredia a Cristina E outras coisas relativas ao relacionamento interno da Cristina e da Nick A Mia era meio que amiga mesmo, que protegia E não necessariamente agenciava ela como prostituta Mas deixava ela no mesmo universo O que acontece é que a Cristina tinha... A Cristina, a Mia tinha como base de renda o tráfico de drogas Ela era traficante, além de ser prostituta Então ela tinha um... Enfim, um cara que dava pra ela droga pra ela revender Pra ela lucrar em cima e pra ter uma vida estável E ela inseriu a Mia, a Cristina A Mia inseriu a Cristina nesse jogo de relação excusa, né Com o tráfico de drogas E, aparentemente, a Cristina passou a perna na Mia E pegou os contatos e começou a traficar por um preço mais barato Enfim, literalmente passou a perna nela E outras coisas relativas à família E as relações delicadas da Mia com a própria existência dela Dela ter filho Dela precisar manter uma casa E um negócio no submundo O Bijan chantageia ela de vários modos Relativo ao estabelecimento ilegal dela Relativo à prostituição Relativo ao tráfico de drogas Relativo a todas as coisas que ela faz no submundo, né Porque ela é uma pessoa do submundo E agora temos a Cristina como, para além de uma suicida Que não é diminuindo a força do suicídio dela Ela talvez não seja um suicida E de ser agredida E ter um relacionamento abusivo junto com a esposa dela Ter um passado triste com o pai, né Um passado muito traumático Relativo à infância dela Que vai ser desbravado nos próximos episódios Ter esse rolo da blacknet das moedas De criptomoedas Que não foi esclarecido ainda Ter esse rolo agora de ser traficante E não ser prostituta mais Agora ela é traficante E todo esse meio que Uma vida boêmia que ela levava, né Uma vida desregrada Até teve viagens internacionais que ela fazia Para ganhar, aderir Enfim, para se relacionar com a Mia E ter drogas e outras coisas a mais E todo esse intrincamento Junto também ao Bjor ali Num processo de luto e lamento Agressividade extrema Se relacionando também com a mulher dele Que sabe que agora a filha morreu E tem que fazer o funeral, né Mas de um modo ou de outro Ali o Bjor pressionando mesmo Violentamente Essa cortesã Essa cafetã Tentando descobrir todas as informações possíveis Sobre o que a Mia A Mia não Sobre o que a Cristina fazia, né A cafetã se chama Mia Sobre o que a Cristina fazia Qual era a relação dela com essa mulher Com esse estabelecimento Por que ela ajudava Como elas se conheceram Essas coisas mais ou menos Ele é um completo babaca O Bjor Mas ele tá realmente Com uma adrenalina Um pico de querer resolver o problema Tão grande Que ele se liberta, né Pra ser um completo imbecil Tanto que ele quase Ele agrediu a Nick No episódio anterior Esse episódio ele agride a Mia E ele tá buscando informação De tudo quanto é tipo A série melhorou Nesse terceiro episódio Foi melhor que o segundo Teve um clima muito bom E é uma série que Focou em dois personagens novamente, né Assim como no primeiro episódio O primeiro foi ele e o legista O segundo foi ele e a Nick A esposa da Cristina E nesse aqui foi a amiga, né A Mia, que é a cafetã E o Bjor Debatendo e desbravando o cenário Tá um cenário muito interessante Não sabemos o que a Cristina fazia ao certo Sabemos que ela poderia se prostituir Sabemos que ela poderia ser traficante Provavelmente era traficante Sabemos que ela lidava com criptomoedas E coisas escusas pra conseguir dinheiro E sabemos que ela passou a perna na Mia E sabemos que a Nick e ela tinham problemas de relacionamento Assim como ela tem problemas de relacionamento com o pai Ou tinha, né? Que ela morreu Então é um suspense intrincado E tá interessante E agora ele descobriu novas informações O Bjor com a Mia Sobre o traficante Que agenciava e vendia droga pra Cristina E o próximo episódio vai trabalhar isso Bom, acho que é isso Bom, acho que é isso Esse terceiro episódio Foi bom Não tem muito mais o que falar E amarrou as pontas, né? De algumas coisas deixadas pra trás E aumentou o suspense E é uma caçada pra descobrir o motivo E quem matou Ou se foi em um suicídio A Cristina, né? E a Mia é um personagem muito interessante Ela não é tão tosco assim, né? Como a Nick A Nick tem umas tonalidades escuras Uma obscuridade de personalidade A Mia é uma pessoa mais clara Ela tá num modo de vida problemático Mas ela tem uma dignidade de perceber na personagem Ao contrário da Nick E vamos ver o que acontece Qual o papel da Nick Nessa... Enfim, na... Nas relações, né? Entre a Mia e a Cristina E como isso vai se amarrar No próximo episódio Bom, obrigado por me ouvirem E até o próximo episódio É o próximo vídeo Falou